E olha, no sábado à tarde, a Inter de Limeira derrotou ao Nova Venécia, placar de 2x1 e se recuperou na Série D. Pedro do Rio abriu o placar para o Leão. Aí, Pedro do Rio. Aí, Patrick deixou tudo igual para o Nova Venécia. E o Cachito, aos 35 minutos do segundo tempo, deu a vitória para a equipe do Roger Silva. Placar importante, resultado importante para a equipe da Inter de Limeira, que está aí na cola para conseguir a classificação. Voltou para o G4, né? Voltou para o G4, estava ali coladinho. Não, não está no G4, né? A Inter subiu para a quinta colocação e está a dois pontos do G4, que é o grupo 6. Portanto, faltando ainda dois pontos para entrar. Os que estavam à frente também venceram, mas dois pontos é muito viável, é muito factível a gente imaginar aí que a Inter vai conseguir a sua classificação. Uma briga louca, hein? Série D, coisa de maluco, mas a Inter fazendo uma campanha para conquistar a classificação. E espantou o fantasma de não ganhar em casa, né? É, o Roger falou conosco aqui na semana passada, deu uma entrevista, e ele estava preocupado com isso, mas a torcida compareceu lá no Major Juscel Levi Sobrinho e deu uma força, ajudou, e o Leão venceu.